Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem toda a razão que naquilo que é premente e que é identificado como necessário, a resposta tem que ser rápida. Nomeadamente isso aconteceu ainda ontem com o Algarve, com a autorização dos enfermeiros para o Algarve, que foi ontem concedida, para Évora, para o Hospital de Santa Maria. E esse será o procedimento que será seguido. Também lhe dizer, Sr. Deputado, que em relação às substituições não há nenhuma limitação e que mensalmente a Secretaria de Estado da Saúde, em articulação com a CSS, autoriza automaticamente, a partir de agora, todos os pedidos de substituição relacionados com a ausência, seja por doença, seja por maternidade. Muito obrigado.